Nesse mês garanta sua independência com a nova coleção Infanto Juvenil das Linhas Brandili e Dila da Master Modas. São vestidos bermudas camisas que vão deixar a carotada no estilo para esta estação. E aproveite também a nova coleção de sapatos da corda que chegaram para embelezar ainda mais você. Master Modas, fazendo você feliz. Master Modas